Bom, boa tarde galera. Esse vídeo eu vou gravar e vou deixar, possivelmente vai ser colocado na internet a partir das 3 horas da tarde. Eu vou falar sobre democracia versus ditadura. O que é a democracia? O que é a ditadura? A democracia, como o próprio nome diz, é democracia, governo do povo. Ou seja, a democracia vai além da eleição, votar e ser votado, no caso da nossa, na democracia moderna, que é a democracia participativa, vai além da participação. As pessoas têm que cobrar de seus representantes que trabalham em prol da nação e não em prol de grupos especuladores, como acontece atualmente. E o que é uma ditadura? Ditadura, ela pode ser tanto personificada através da idolatria a uma pessoa só, ou impositiva de um grupo, como, por exemplo, a ditadura empresarial militar que o Brasil viveu. E sim, foi uma ditadura. E só deixou o poder porque os Estados Unidos e os empresários que antes financiavam a ditadura, parou de financiar a ditadura. E por isso que ocorreu a redemocratização. E a ditadura, ela pode ser tanto de esquerda como de direita. Grupos extremados existem dos dois aspectos políticos existentes no Brasil e no mundo. Sim, mesmo aquele moderado, ele tem uma visão que pente para um lado. Por exemplo, eu sou de centro-esquerda, sou disposto... Eu acredito que esse termo é errado. Ninguém é centro. Nem todo mundo tem uma posição. Embora, às vezes, as pessoas podem ter posições moderadas, que são adeptas ao diálogo, sempre uma pessoa tem posicionamento sim. Se uma pessoa se diz de centro-direita, essa pessoa é uma pessoa de direita, mas é uma pessoa de direita moderada. Assim como uma pessoa se diz de centro-esquerda, é uma pessoa de esquerda moderada. E não, não existe centro, posicionamento de centro-político. Esse termo é descrito para as pessoas com pensamentos moderados, que é o ideal para a sociedade. Não é certo o radicalismo nem para o lado da direita, nem para o lado da esquerda. O diálogo se faz necessário. As lutas de classes do século XXI devem ser pautadas no campo das ideias, e não no campo das imposições autoritárias, como ocorreu na década de 60. E por isso, galera, que eu mesmo costumo dizer, costumo dizer, a democracia é um regime político com muitos defeitos, mas o que faz ela o diferencial para se tornar melhor do que todas as ditaduras do mundo? A democracia, ela permite que você saiba, se você não cobrar, a maioria política vai desviar seu caminho. E já com a ditadura, essa mesma maioria é corrupta. E o povo tem a doce ilusão de que os políticos são honestos. E pode-se alegar, por exemplo, num país igual o Brasil, que a educação passa longe da qualidade, pode-se alegar que em um país como o Brasil, essa democracia não funciona em direito, porque ela é esse vagabundo. Mas não é culpa da democracia, é culpa dos políticos que não oferecem educação de qualidade para os seus cidadãos, que não é uma coisa de graça. É o equívoco do povo de achar que escola pública é de graça. A escola pública é sustentada pelos impostos que nós pagamos para o governo. E esse deveria revertir esses impostos em serviços que garantam uma qualidade de vida para os seus cidadãos. E é isso que é o diferencial. Todo serviço ele é pago, ele tem oneração. Todo serviço, não existe serviço de graça. As pessoas têm que parar de pensar dessa forma. Mesmo serviços públicos são pagos pelos impostos. E se hoje os serviços públicos não prestam, é porque o povo não cobra lisura, não cobra qualidade do ensino, não cobra qualidade no serviço de atendimento médico, na saúde. Se hoje a criminalidade é gigante, é porque a educação está falida. E é isso que é o propósito desse vídeo, galera. A democracia e o debate de ideias é necessário para o processo civilizatório. Você não pode pender a mão nem para o lado direito extremo, nem para a esquerda extrema. As lutas dos novos tempos, do novo século, do século XXI, devem ser galgadas no campo das ideias e que vençam a melhor ideia. Tem pessoas que fazem, dê serviço à nação, inclusive no YouTube. E esses parecem que ainda têm o seu valor para o programa, né? Porque até agora eu estou indignado porque o fato de eu não ter mil inscritos, eu não estou tendo permissão para o YouTube para me gravar live ao vivo. Porque simplesmente porque eu não tenho um webcam, eu gravo os meus vídeos com o celular e não estou podendo gravar live mais por conta dessas coisas. e espero que eu tenha deixado bem claro o sentido do porquê a democracia é melhor do que todas as ditaduras. E tem mais, uma característica é, além do que eu falei, um ditador, ele não gosta de críticas, ele gosta de ser endeusado, mistificado. É comum em todas as ditaduras, os mesmos gostarem da ideia de mistificar, endeusar eles mesmos. É assim na Coreia do Norte, foi assim no período da ditadura empresarial militar, foi assim na... em todos os lugares que o governo é subjulgar, 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 subjulgar nações inteiras. É isso que eu tinha que falar nesse vídeo, galera. Espero que todos tenham gostado, dê o joinha, dê o joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento das Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos e é aquela mesma conversa. No final desse vídeo eu vou deixar na descrição o número de uma conta bancária para quem quiser e puder me ajudar financeiramente e vai estar lá e ter uma boa tarde.